Porque agora eu quero chamar ele, que é um dos nomes mais respeitados do jornalismo esportivo. Vai estrear seu programa domingo que vem aqui na Band. Seja muito bem-vindo, Milton Neves! Bem-vindo! Olha a elegância! Eba! O que vai? Boa tarde! Bem-vindo, tudo bem? Que coisa boa, ouvir essa voz bonita, até que enfim... E vou desenhar uma cor pra você, viu? Eu sempre achei você muito linda, na passarela, no cinema, na televisão. Em compensação, pessoalmente, você é muito mais bonita. Meu conterrâneo, o Milton também é de Minas, meu colega de emissora, é um prazer enorme. O prazer é meu, sou de Muzambinho, ali perto de Monte Belo e de Guaspe, vou ser de BH, capital mundial do Galo. O Bruno é de... Ituiutaba, terra do Moacir Franco. Então, tá decidindo agora o Campeonato Mineiro. Quer dizer, só participando, né? Porque o campeão vai ser o Galo. Pois é, isso que eu queria saber. Você é atleticano mesmo? Olha, minha filha, eu gosto muito de... Vamos sentar. Eu tenho uma palavra, eu gosto muito de frase, feita, mas bem feita. Alguém escreveu um dia que a gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Eu sou santista desde o dia 6 de agosto de 51. Mas no dia 6 de outubro de 2001, Mineirão lotado, com 95% do Cidro do Galo e o restinho de azul, eu tive o meu nome encantado por toda a massa. Eu e o Roberto Drummond recebemos o Galo de Prata, a honraria maior do Galo. Você sabe que o Aleijadinho era torcedor do Galo, também o Tiradentes era torcedor do Galo, entendeu? Mas então a torcida do Galo, depois que fez aquela homenagem a mim, dia 6 de outubro de 2001, repetiu em 2006. Eu jamais vou esquecer, eu amo o Galo, o Galo mais lindo do mundo. Ai, que lindo! Palmas pro Galo!